Jogador de 20 anos, batendo forte na bola, pegando bonito. Temos poucas faltas no jogo, hein? E o Adriano ganhou no corpo. Entrou na área o Imperador. Lá vem ele, foi pra cima, passou no meio de dois, Adriano bateu, é gol. Gol! Gol! Adriano, o Imperador Rubro Negro, faz a festa da maior torcida do Brasil no Engenhão. Ele simplesmente foi abrindo espaço, foi atropelando, passando por cima. Veja aí, passou pelo Wellington, levou, o Juninho tentou acompanhar. De repente o Adriano passou no meio dos dois, no bate e rebate, o Imperador conferiu. O Flamengo está na frente. Adriano, o Imperador Rubro Negro, Flamengo 1, Botafogo 0, PC. Jogo Guilherme, esse é o gol da jogada individual, esse é o gol do desequilíbrio que eu falei agora há pouco. O Flamengo tem quem desequilíbrio, o Botafogo não tem quem desequilíbrio. E além de tudo, João, um gol como esse em cima dessa dupla de zagueiros, acaba com a dupla de zagueiros por resto do jogo. Revejam o lance. Os dois zagueiros simplesmente não conseguiram conter o Adriano. Os dois estavam na marcação, os dois chegaram ao mesmo tempo e não conseguiram conter.